O desemprego em março registrou a menor taxa para o mês em 12 anos. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. O índice de desocupação no mês passado ficou em 5,7%, meio por cento a menos do que o registrado em março de 2012. Sandra ainda está se acostumando com a churrasqueira. Faz 15 dias que ela começou a trabalhar em um restaurante de São Paulo. Apesar do pouco tempo, a ajudante-geral ganhou, além do emprego, a oportunidade de aprender um novo ofício. Faz 15 dias que eu entrei aqui e entrei como ajudante-geral. E agora ele está me treinando, o dono, para ser churrasqueira feminina, que não existe. Eu nem sei se existe, mas estou gostando muito, porque está sendo uma oportunidade para mim. Hoje para nós é uma grande vantagem pegar pessoas sem experiência e dar o treinamento para ela. O número de brasileiros que, assim como Sandra, têm emprego garantido bateu recorde no mês de março. O índice de desocupação foi de apenas 5,7%. É a menor taxa desde o que o IBGE começou a fazer a pesquisa mensal de emprego em março de 2002. Em comparação com março do ano passado, a taxa de desemprego teve redução de meio ponto percentual. Já o número de brasileiros empregados ficou estável em relação a fevereiro. Em comparação com março de 2012, o aumento foi de 1,2%. Ou seja, 276 mil pessoas ganharam um novo emprego. E o número de trabalhadores com carteira assinada no setor privado aumentou em relação ao ano passado. Foram 309 mil novos postos de trabalho em um ano. Já o rendimento médio dos ocupados aumentou em Recife, Porto Alegre, São Paulo e Belo Horizonte. Sandra é um exemplo de quem acredita que o emprego garantido deve melhorar as condições de vida. Futuramente, assim, um bom, daqui uns anos, se eu sair daqui eu já tenho experiência para ser churrasqueira em outro lugar e vai ser diferente. Porque vai ser uma mulher, né? Vai ser super diferente, eu adorei. A pesquisa mensal de emprego é feita nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. A publicação completa pode ser acessada na página do IBGE.